O Portal Conversa Botiquim segue aqui no pronto atendimento em Capivari de Baixo, onde a Diamante Energia fez a entrega de 300 kits de Covid-19 para quem, porventura, aparecer aqui com alguns dos sintomas. Essa triagem passa a ser feita aqui, então. 300 é muito, é pouco? Como é que o secretário define? Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês no Portal Conversa e agradecer imensamente a Diamante, essa empresa parceira nossa aqui de Capivari de Baixo, que vem fazer essa doação com esses 300 kits. Antigamente, o pronto atendimento era um posto de sentinela, especificamente para o tratamento e acompanhamento e teste do Covid. E esse teste aqui, que são testes rápidos de Covid, veio só acrescentar e a gente agradece muito essa participação, essa colaboração, essa parceria que essa empresa Diamante tem com a gente. A gente só tem a agradecer. E tenho certeza que vai ser muito bem utilizados esses kits. Não tenha dúvida disso, secretário. E o andamento aqui, há algumas reclamações. A reclamação com relação à saúde sempre vai existir, mas o pronto atendimento, ele só atende a partir do... Para quem precisa tirar o raio-x, chega aqui durante o dia só à noite? A gente tem que entender que o pronto atendimento, ele é para urgência e emergência. Então, aquele paciente que necessita de um atendimento emergencial, as portas estão abertas. É lógico que o pronto atendimento, ele não escolhe paciente. Nós estamos em portas abertas para atender o paciente que necessita de algum cuidado. Tem os critérios de atendimento, que a gente faz uma análise de risco, de urgência desse paciente. A gente acaba atendendo primeiro as emergências e depois os pacientes que necessitam de um outro atendimento. E o atendimento, a saúde é uma coisa que não tem fim. Você, por mais que você faça, nunca é o suficiente. A gente vem trabalhando muito, Márcia, a nossa prefeita, a gente tem estado presente em reuniões constantes para que a gente canalize o máximo possível o melhor atendimento para toda a população de Capivari, de Baixa e região. Porque como a gente tem a porta aberta aqui no pronto atendimento, vem pacientes de tudo, que é região Tubarão, Laguna, principalmente Pescaria Brava, e a gente procura acolher e atender a todos. Até porque não tem como deixar alguém numa situação de enfermidade e ir embora para casa sem o atendimento. Antigamente aqui também, como era só o sentinela, só atendia as gripes respiratórias. Depois que nós assumimos a secretaria, a gente abriu para atendimento. O atendimento era de 7 ao meio-dia e de 1 às 4, e depois pegava às 18 até às 24. Com a prefeita assumindo interinamente, a gente organizou o serviço para que ficasse o atendimento de 7 até às 24. Com relação àquela pergunta que você fez da radiologia, nós temos um radiologista e ele faz 6 horas ininterruptas, então é por isso que ele pega às 18 e sai às 24 horas. Mais algum detalhe? A gente pede paciência, porque eu sou o oitavo secretário de saúde no município, então a gente vem trabalhando para organizar o serviço, porque a gente tem um entendimento que a população precisa de todo esse carinho, e a gente tem procurado trabalhar afincamente para fornecer para você todo o atendimento que você merece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.